Liechtenstein. Muitos nem conhecem esse país, né? Liechtenstein. E aqui é um meio entre a Suíça, a Áustria. Este é um meio de tudo, é bem pequenininho, mas o país é super bonito. Me falaram que na neve aqui é sensacional. A missão de chegar aqui em Liechtenstein, peguei o busão, desci na estação Sargãs, porque você vem de Zurich, faz uma parada, pega um outro trem para Sargãs, e aí pega um ônibus. Mas essa parte ficou muito legal, tem os Alpes assim, tudo com neve na ponta. Olha, já cheguei aqui, tem um local de informação, mapa grátis, uma mulher super simprática. O cara me atendeu super bem, falou tudo o que eu tenho que fazer. Meu, algumas horas você mata tudo o que tem que fazer aqui. Fazer tudo com calma, vou sentar, vou comer. Olha aqui dentro, é super bonito, e eles produzem o próprio vinho também. Aqui dentro tem o restaurante, está fechado agora no momento. Mas eu falei com a mulher, ela falou que eu podia entrar aqui e ver. Música Nessa parte aqui, são os vinhos produzidos por eles, né, em Liechtenstein. Isso aqui é a Catedral de Liechtenstein. Estou subindo aqui uma ladeira imensa para subir no topo do castelo para apavear a vista. Vamos ver, tem que valer a pena porque eu estou moído. A Catedral de Liechtenstein. 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 Legenda Adriana Zanotto